Você continua ouvindo a leitura da bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora o capítulo 3 do segundo livro das crônicas. Capítulo 3, descendente de Davi. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron. O primogênito, Aminon, de Ainuã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglar. Sua mulher. Seis lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou sete anos e seis meses. E trinta e três anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém. Simeia, e Sobab, e Natan, e Salomão. Estes quatro lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, e Elisama, e Elifelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete, nove ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Georão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás. E seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acas, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e seu filho Aminon, e seu filho Josias. Estes são os descendentes do filho de Salomão, porque a Bíblia fala filho, eu já tenho explicado isso, mas é descendente. Porque diz aqui, no versículo 10 do capítulo 3, e filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, quer dizer, Roboão filho de Salomão, Abias filho de Roboão, Asa filho de Abias, e assim sucessivamente. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salomão, e os filhos de Jeoaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão, e Pedaías, e Senazar, Jecanias, Osama, e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel, e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, e Ananias. E Selomite, sua irmã. E Azuba, e Eoel, e Berequias, e Azadias, e Juzabe, e Zede, cinco ao todo. E os filhos de Ananias, Pelatias, e Gesaías, os filhos de Refaias, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías. E os filhos de Semaías, Atos, Eigal, Ebarias, Enearias, e Safate, seis ao todo. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Asricão, três ao todo. E os filhos de Elioenai, Odavias, e Eliasibi, e Pelaias, e Acube, e Jeonã, e Joanã, e Delaías, e Anani, sete ao todo. Descendente de Judá, capítulo 4 do 2º livro das Crônicas. Perdão, capítulo 4 do 1º livro das Crônicas. É que eu estou com tanto desejo de acelerar a leitura que eu já estou pensando no 2º livro das Crônicas. Mas ainda estou no 1º, no capítulo 4. Eu disse na 1ª leitura que o 1º livro de Crônicas é o 13º livro da Bíblia. Ele tem 29 capítulos e 942 versículos. Portanto, se você está acompanhando esta leitura, você ainda tem 26 capítulos para ouvir e eu para gravar. Então, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, e Esrom, e Carme, e Ur, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai, e a Laade. Estas são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, e Isma, e Idibaz, e era o nome de sua irmã, Azeleopone. O nome difícil, hein? Azeleopone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Usa. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Alzão, e a Éfer, e a Temeni, e a Aastari. E estes foram os filhos de Naara, e os filhos de Ela, Zerete, Isar, e Etinã. E Cós, gerou a Anubi, e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabez, mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Então, primeiro diz assim, foi Jabez, J-A-B-E-S. E depois disse, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, J-A-B-E-Z, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porquanto Jabez, invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Kelube, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Eston. E Eston gerou a Bete Rafa, e a Paseia, e a Teína, pai de Irnaaz. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. E filho de Otoniel, Atate. E Meonotai, gerou a Ofra, e Seraías, gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices. Porque foram artífices. E foram filhos de Caleb, filho de Jephoné, Iru, Elá e Naam. E o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealeleu, Zife, e Zifa, e Tíria, e Azareel. E os filhos de Ezra, Jeter, e Merede, e Éfer, e Jalom. E ela teve mais a Miriam, e a Samai, e a Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher, Judia, gerou a Gerede, pai de Gedor, e a Éber, pai de Socor, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bítia, filha de Faraó, que Merede tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naam, Abikeila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Aminon, Errina, e Benanã, Etilon, e os filhos de Ize, Zoete, e Benzoete. E os filhos de Selá, filho de Judá, Er, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa, e Selá, foi também das famílias da casa dos obreiros de Linho, em Bete, Asbeia. Como também Joquim, e os homens de Cozeba, e de Joás, e de Sarafe, que dominaram sobre os Moabitas, e de Jazub-Leém, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros, e habitavam nas hortas, e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saúl, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibizão, e seu filho Misma. E o filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve dezesseis filhos, e seis filhas. Porém seus filhos não tiveram muitos filhos, e toda sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezen, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etã, Eain, Erimon, e Toquem, e Azã. Cinco cidades. Com todas as suas aldeias, que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações, e suas genealogias. Porém, Mesobabe, e Janleque, e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Asiel, e Elionai, e Jacobá, e Jesuaias, e Asaías, e Adiel, e Jesimiel, e Benaia. Esisa, filho de Esif, filho de Alon, filho de Gedaias, filho de Zinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas. E acharam pasto fértil, e terra espaçosa e quieta, e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente, até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, quinhentos homens foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaias, e a Uziel, filhos de Eze, levaram por cabeças, e feriram o restante dos que escaparam dos Amalequitas, e habitam ali até ao dia de hoje. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do capítulo 5 do primeiro livro de Crônicas. Se desejar, continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. E aí 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 E aí